Uou, galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienijas, e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. ETzinho, a gente tá perto de conseguir finalizar aqui, ó, meio que a nossa tarefa de hoje aqui, velho, do vídeo de hoje, que é treinar aqui, ó, sendo meio que um novo personagem de Naruto. Calma, 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 caraca, velho, eu vou ser o melhor ninja dessa parada, olha isso, eu não erro, ETzinho, eu nunca erro, velho, eu nunca, nunca, nunca erro, eu sou o melhor, eu sou o melhor, eu sou o melhor, entendeu? Mas olha só, gente, eu e o ETzinho hoje estamos aqui no mundo de Naruto, porque simplesmente o meu objetivo era se tornar um super ninja, velho, e olha só, gente, por sorte, eu já tenho até aqui a roupa do Kakashi, né? Mas ETzinho, você tá com a roupa da Katsuki, moça, então a gente tem que dar um jeito de sair daqui, vamos lá pra nossa casa e tudo mais, você troca essa roupa, porque senão, meu Deus do céu, se o Naruto ver você com essa roupa aí, rapaz, ele vai querer pegar o Sansouka, ETzinho, meu Deus do céu. Então, vamos lá, ETzinho, a gente tem que sair vazado daqui, velho, acompanha aí, gente, se você ainda não deixou o seu like, deixa o like aí daquele jeito, vambora, ETzinho, meu Deus do céu, velho, que... Ai, que isso, ETzinho? Meu Deus, tô sendo atacado, velho, meu Deus do céu, corre, 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 que isso, que isso, que isso? Caraca, galera, eu tô começando assim, eu fui atacado do nada, velho, gratuito, meu amigo do céu, isso, boa, ETzinho, cara, o que esses caras tá querendo aqui comigo aqui, velho? Do nada, esses caras aqui, eles chegaram e começaram a meio que me atacar, toma, 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 meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu, o cara, meu Deus do céu, ok, 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 ETzinho, o cara é, aparentemente ele tá com o olho cinza, Será que ele é um ninja revivido? Ok, consegui vencer ele, calma, vamos fazer o seguinte, ETzinho, vem comigo aqui, rapaz, que a gente vai ter que conversar com o Hokage, velho, pelo amor de Deus, que a gente não... O que que tá acontecendo? Meu Deus, o que que a Kurama tá fazendo aqui nesse rolê? Kurama, dá licença aqui, viu? Vou passar aqui no cantinho aqui pra não atrapalhar você. Ah, meu Deus do céu, o que é isso, virou cachorro? O que que é isso? É, calma aí, ô, Kurama, é o seguinte, eu quero falar com o Naruto. O que que você tá fazendo aqui? Então, eu quero falar com o Naruto aqui, entendeu? É só... O que que você quer falar com o Naruto? Então, eu acabei de ser atacado ali pros ninjas e tudo mais que foram revivido, literalmente. É... O Naruto não está. É... Tá, então eu volto quando o Naruto está aqui, tiver aqui, tá, Kurama? Então, eu tô dizendo que eu não sou nada? Tamo junto. Não, não, não. Tá, vamos fazer o seguinte, eu quero saber, então, se você sabe o que que tá acontecendo que esses... Meio que ninjas estão atacando aqui, querendo ou não, eles estão invadindo aqui a vila de Konoha, né? E tudo mais. Sabe o que que tá acontecendo aí, ô, ô, Kurama, assim, já que o Naruto não tá aqui, né? Eu sei que é o... É que se tornou o chefe agora, né? Exatamente. É que tá tendo um evento ninja por aí, entendeu? Então, reuniu vários ninjas por aqui pela cidade. Pera aí. Por acaso, assim, não querendo saber, assim... Mas, pera aí, por que que tá spawnando aquele tanto de ninja ali? Calma, calma, me explica, um evento ninja... Eles estão chegando. O que que baseia esse evento ninja? Tipo, é um ataque a Konoha? É tipo isso? É, basicamente. Ai, meu Deus do céu. Tá, ó, olha só, o meu objetivo aqui era me tornar um ninja mais forte, Kurama. Então, bom, ou a gente meio que protege esse local aqui, né? No caso, você me protege, porque eu acho que eu não sou tão forte assim, né? Você viu que eu tava correndo aqui de literalmente três ninjinhas. Agora, imagina enfrentar esses caras aqui tudo, véi. Ó, vamos lá, vamos lá, ó. Eu vou tentar aqui, ó. Calma, calma, calma. Vou arrumar a briga, vou arrumar a briga. Não vou deixar, não vou deixar. Toma, rapaz! Meu Deus do... Ó, rapaz, valeu, Kurama, valeu, Kurama! Ajuda eu aí, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi? Toma, 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 toma! Meu Deus do céu! Caraca! Tá, 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 recuei, recuei, Kurama, recuei. Meu Deus do... É, eu ia falar que eu ia te ajudar, mas você que me ajudou. Obrigado, Kurama, você me protegeu. É, exatamente. Pelo amor de Deus. Olha, mas calma, calma, você foi muito... Muito rápido. Ah, ué. Tem uma coisa aqui pra te dar, porque vai melhorar bastante aí sua força, entendeu? São esses itens. Caraca, tá me treinando, Kurama? Que isso aqui? Calma aí, isso aqui... Não sei. Tá, é uma espécie de papel bomba perfeito e também meio que... Não, peraí, peraí, papel bomba não, né? Ah. Passa ali, Kurama. Não é... Ó, digamos assim que não foi eu que ataquei a vila, você que destruiu, entendeu? Ah, foi eu que destruí. E quem colocou ali? E quem deu os itens? Hã? Você tem um poro. É, então, qualquer coisa, se o Naruto perguntasse, eu falo que foi... Os caraca pagou. Foi você. Não, não. Eu vou falar que foi você. Para de ser beijo, eu tô aqui pra te ajudar, não é verdade isso. Não, mas eu também tô aqui pra te ajudar, e aí? Tu tem um poro. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas você que falou que não era papel bomba, né? Tá, então. Tá. Mas você já sabe como é que funciona. Tá, é, eu acabei de perceber como é que funciona. Perfeito, perfeito. E esse poder aqui é um poder derivado do ar, né? Já que, bom, você provavelmente tirou esses poderes aqui do Narutinho, né? Eita, pega! Que isso, Kurama? Kurama! Toma, toma! Meu Deus do céu! Caraca, velho, até quando que... É, é, é. Eu acho que eu aprendi muito como que funciona esse poder aqui, velho. Eu já até voltei pra minha casa. Etezinho, eu morri, velho! Cara, é muito difícil. Que que você vê que é esse, velho? Meu Deus do céu! A gente tem que ficar sobrevivendo aqui a vários ataques, velho. Como assim? Ô, Kurama, calma. Me explica isso direito. Tipo, é normal esses ataques acontecerem aqui e tudo mais na aldeia aqui e tudo mais? Ou assim, porque... Bom... Ah, de vez em quando acontece, né? É, de vez em quando. Calma, calma, calma. Eu tô lutando com aqueles lindos já revividos aqui, ó. Quase sempre, mas de vez em quando. Ufa, acabei com ele. Relaxa, Kurama. Tô voltando aí pra te ajudar. Eu já tenho que tomar muito cuidado com esse papel bomba que você me deu aqui. Mas tem certeza que é você que tá me ajudando? É... É, na verdade, você tá me protegendo aqui, Kurama. Eu agradeço, né? Eu agradeço. Mas eu posso te ajudar aqui, já que você me deu alguns itens pra... Me ficar mais forte aqui, ó. Toma! Poder! E toma! Poder! Meu Deus do céu, aqui. Cara, ele tá longe. Toma! Toma! Nossa, cuidado! É, eu ia falar pra você tomar cuidado pra não me acertar aqui, né, Kurama? Relaxa, não vai te acertar. Mas tudo bem aqui, ó. Toma, toma. Olha só, Kurama. Só falta... Beleza, acabei com os caras que estavam aqui. Cuidado, papel bomba! Meu Deus. Acabou. Beleza, ok, ok, ok. Acabou aqui. Eu acho que você pode registrar, então, o Kurama aqui. Acabou, tem certeza? Como assim? Pelo meus cálculos, tá faltando um. Como assim? Hum, calma aí. Ah, que safadinho. Na verdade, é dois. Você errou também, Kurama. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Na verdade, é mais! Que isso? Ok, ok, ok. Eu acho que agora foi. Tá, tá, vamos voltar aqui. Tá, tudo bem, tudo bem. Vamos ficar mais seguro. Olha só, Kurama. A gente pode... Você pode registrar essa coisa aí, né? Tipo, falar pro Naruto aí depois que... Bom, eu te ajudei a meio que salvar aqui Konoha, né? Ele poderia me dar o prêmio, assim, tipo... É, mas na verdade... Do ninja mais bonito do mundo. Meio bravo com você, tá? Que você destruiu aqui essa área aqui, ó. Isso aí é nos olhos de Kenvi, entendeu? Pra alguns isso pode ser destruição. Mas, pra mim, é apenas uma oportunidade de você criar um portão novo pra Konoha aí, meio que... E tudo mais, entendeu? É tipo isso. Porque quando tem esse evento, eles não podem chegar até aqui, entendeu? Então, como é que eu vou dizer que eles atacaram aqui? É... E agora? Mas foi um ataque. Eles tão cagando pras regras, né? Se é um ataque, né? Então, acho que... É, na verdade, não. Eles gostam da vida. Ô, Kurama, você tá aqui pra me ajudar ou pra me criticar? Não, mas é porque eu tô te ensinando pra depois não fazer isso. Tá bom, mas tenta, dessa vez, não contar que sou eu, tá? Eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro. Tá, tá, tá. Então, olha, talvez venha uma nova horda aí, entendeu? Ah, peraí. É um evento de hordas? Tipo, cada vez que a gente vence uma, vai aumentando o nível? É tipo isso? Meu Deus do céu. É, você achou que ia ser fácil desse jeito? Óbvio que vai aumentando. Na verdade, eu achei que nem teria isso, na verdade, assim, né? É literalmente. Leve isso como um treinamento, tá? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vale, então eu vou te dar isso aqui. Caraca. É uma espada. E essa shuriken que é bem mais forte que essa sua aí que você usa. Moça, valeu, que essa aqui tava bem precária mesmo aqui. Tá, ok. Essa daí não serve pra nada. Uou, olha o tamanho dessa shuriken aqui, molequinha. Caraca, tá. Então, peraí. Se você me deu equipamentos melhor, provavelmente os vilões que vão vir agora devem ser muito mais fortes, né? Porque aquilo ali era o John Lins que atacaram o John da Vila. É, e eles já começaram a te chegar, tá? É. Ô, Crom, você tem que parar de arrumar essas brigas pra mim, viu? Assim, eu sou apenas o... Você não queria ser mais forte? Mas, peraí. Olha aí a chance. Forte é uma coisa, né? Ser ultra boladamente boladamente bolado é totalmente diferente, né? Você tem noção? Agora, agora, já, não, não. Deixa eu falar um negócio. Olha pra mim. Meu Deus, eu tô olhando, eu tô olhando, eu tô olhando. Tô olhando pros meus olhos? Na verdade, eu tô com seu nariz. Ok. Então, agora eu tô olhando pros meus olhos, né? Tá, tô olhando, tô olhando. Você acha que o Naruto treinou quantas vezes pra ser, bom, pra ser agora um Hokage? E aí? Mas é que tá aí, tinha um C, né? Pra ajudar aí, aí. Ah, se bem que agora eu tenho também, né? Ok. Deixa comigo. Deixa comigo aqui, Kuraminha. Relaxa aqui, ó. Toma, toma aqui, ó, rapaz. Vou enfrentar todos esses caras aqui, ó. Toma, 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 toma. Meu Deus do céu, velho. Pode vir, pode ser irmão do Sasuke, pode ser... Meu Deus do céu, Kuraminha. Pode ser irmão do Sasuke, pode ser irmão do... Do... Sei lá, de quem que ele é. Pode ser do clã que ele for aí, ó. Se liga, eu sou aqui o novo ninja mais poderoso de Konoha aqui, ó. Toma, toma. Vou acabar com esses caras aqui, velho. Vem, vem. Tava brincando, tava brincando, tava brincando. Provavelmente isso aí é o aprendizinho do Madara. Ah, na verdade, isso aqui é o Itachi, velho. O Itachi... Eu morri de novo. Caraca, velho, esses caras é muito de outro nível. Eles têm o Sharingan. Meu Deus, eu vou morrer de novo. Tá, eu achei que ele... Eu vou te dar uma maçã aqui, encantada. Toma. Relaxa aqui, ó. Deixa eu pegar. Uou, beleza, beleza. Relaxa, relaxa. Isso aqui é tudo uma... Acabei com ele? Caraca, ele é imortível, velho. Caraca, esse cara aqui já é outro nível. Ai! É, quando eu falo outro nível, ele tem o Suzano do Itachi. Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Rápido, rápido. Calma, calma, calma. Que isso, que isso? Maçã, ok, 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 ok. Beleza, beleza. Deixa comigo agora. Deixa contigo agora, sério? Calma aí. Tava brincando assim, meu Deus. Vou usar o Jutsu Clone. Beleza, usa o Jutsu aí. Meu Deus, cara. Ele literalmente tá com a defesa aumentada, velho. Ele, mano, ele... É o Itachi. É a Katsuki que tá invadindo agora aqui. Bora pra cima dele. Meu Deus, o evento Akatsuki, gente. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, cara. Esse cara é muito forte. Esse tal de Itachi aqui, cara. Tá, 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 tá. A gente junta, a gente consegue. Ô, Kurama, me ajuda aqui, velho. Me proteja aí, Kurama. Relaxa, relaxa, tô aqui. Só que tem um porém, ô, Kurama. Esse aqui... Sai de perto, sai de perto. Sai de perto. Vai, 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 vai. Relaxa, relaxa, relaxa aqui, ó. Vou jogar aqui, ó, a Shurikei. Beleza, joguei a Shurikei. Ô, Kurama, esse aqui é só o U, velho. A gente vai ter que vencer ainda mais sei lá quantos, mano. Meu amigo do céu. Toma, toma, toma. Tô fazendo vários clones, tô fazendo vários clones. Ok, ok, vencemos o primeiro. Vamos lá, Kurama, vamos lá. Porque a gente tem que continuar aqui no evento e tudo mais. Meu Deus do céu, cara. Olha o tanto de Itachi que a gente vai ter que enfrentar ainda. Mas relaxa, quanto mais você fica perto de mim, mais forte eu fico aqui, ó. Beleza, venci o Itachi. Eles estão transformando na forma de... Ai, de Suzano O. Eu vou tentar transformar todos em Suzano O primeiro. E aí depois... Ai, meu Deus do céu. Eu tento vencer eles meio que na forma de Suzano O, que eu acho que é mais rápido, né? Toma. Caraca, velho. Eles são muito fortes. Ai, eles estão quebrando minha armadura. Eles estão quebrando minha armadura. Ô, ô, ô. Ai, ai. Tô chegando aí, tô chegando aí. Relaxa, relaxa. Meu Deus do céu. É que você sumiu de mim. Eu tô aqui perto. Eu tô lutando contra o quatro Suzano O de uma vez. Meu Deus do céu. Sai de perto, sai de perto. Tá, tá, tá. Agora você vai ficar mais forte, vai. Tá, 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 tá. Beleza, 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 beleza. Toma, toma, toma. Toma, meu Deus. Toma. Caraca, velho. Esse negócio aqui é muito difícil, velho. Coroma, me protege aqui, velho. Pelo amor de Deus. Toma. Relaxa. Usa o seu máximo de força que você tiver aí, ô. Ai, ai, ai. Toma, 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 toma. Ai, beleza. Onde já foi, onde já foi. Beleza, 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 beleza. Aqui, ó. Toma, toma, toma. Cara, eu acho que eles ficam mais fortes por causa do Suzano O e tudo mais, né? Que é o Suzano O de defesa deles e tudo mais. Você tem que destruir os que ainda não viram Suzano O. Vai. Relaxa, relaxa. Tô destruindo aqui esse cara que tá de Suzano O aqui, ó. Relaxa. É que eles tão indo pro outro local. Eles tão tentando literalmente invadir o clã. Onde é o clã dele ali, velho. Meu Deus. Toma, 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 toma. Ih. Ai, beleza. Venci. Caraca, eu já venci dois aqui. Ô... Ai, beleza. Eu peguei uma botinha aqui também que vai me deixar mais rápido. Já quebrou de novo. Tá, tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem comigo. Ai. Kurama, cadê você, Kurama? Kurama. Tá, eu tô ficando mais forte, eu tô tancando. Será que é porque, tipo, você tá me treinando aí, tipo isso? Pera, pera. É, claro, né? Pera, pera, toma. Beleza. Venci. Mano, tem... Nossa, tem vários aqui ainda. Esse negócio aqui vai demorar. Tem vários, tem muitos. Esse negócio vai demorar demais. Vamos lá. Olha só, ô, Kurama. Demorou pra caramba, mas finalmente a gente conseguiu vencer aquele tanto de Tati, velho. E você começou a jogar bicho dama e tudo mais que, caraca, até quebrou. Então, meio que metade de Konoha. É, e aí, ô, Kurama, e agora? O que você vai falar pro Narutinho, né? Dessa vez não fui eu, não. Você que tá usando os poderes aí de bicho dama, tá? Não, tá, tá. Tudo bem, tudo bem. Mas, olha só. Hum, tá pra vir uma nova onda, tá? Pera aí, calma aí. Ó, a gente já lutou contra o Jounin, tá ligado? Que os caras são bem poderosos, né? Na verdade, eram os mais fraquinhos. Mas depois, evoluiu muito. Foi, tipo, pro cara da Katsuki, velho. O irmão do Sasuke, velho. O Itachi, poderosamente poderoso, que tinha até a sua forma de Susanoo. Tem como piorar mais que isso ainda, Kurama? Você tá de sacanagem, né, velho? Tem. Ah, mano. E pra isso, eu vou te dar algumas coisas. Olha isso aqui. Uh, esses itens. Caraca, pera aí. Caraca, pera aí. Você tá me transformando em seu Jinchurik? Que é isso? Caraca! Eu acho que tá faltando alguma coisa, não tá, não? Na verdade... Eita, pega. Agora, eu não tinha visto. Você me deu a Gumbai também. Não, você arruma essa Gumbai aqui, ô... É, Kurama. A Gumbai é de quem? Então, a Gumbai, quem tava com ela, ultimamente, a última vez que eu vi assim, era uma Dara, né? Então não quer dizer que você... Então, de quem eu roubei? Ô, Kurama, só pra saber, se os próximos... Ah, não. Ah, não. Ah, sim. Ô, Kurama. Tá faltando uma coisa, tá? Pera aí. Tá faltando mesmo. Você devolver a Gumbai pro Madara que ele veio buscar... Caraca! É uma bijudama! Exatamente. Agora você tá parecendo eu. Então? É, é... Pera aí, pera aí. Calma aí, ô, Kurama, sim. Eu não treinei pra isso, entendeu? Lutar contra o Itachi até vai. Mas agora eu lutar contra o Madara, mano. O Madara? O Madara? Você tem noção que ele tem... Ok, 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 ok. Vem, Madara, vem. Vem, 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 vem. Aí, ó. Nossa senhora. Ah, eu morri. Legal. Legal, 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 hein? Top. Top demais lutar contra ele aqui, viu? Não vou me sentir pra você não, que é bem difícil aqui, né? De conseguir ficar viva aqui, ô, Kurama. Tá, ô, Kurama, você tem que parar de arrumar essas brigas pra mim, velho. É muito difícil, literalmente. Olha isso. O Madara me deu apenas um soco na minha cara só, Kurama. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa nada, velho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá bom, mas... Você não confia em mim? Não, confia, eu confio. Meu Deus. Tá bom, Kurama, não confio mais não, não confio mais não, não confio mais não. Como não? Ai, meu Deus, é dois. Que isso? Eu achei que era um soco, Kurama. Meu Deus. Calma, relaxa. Meu Deus. É, agora ele virou a forma. Ele tá na forma do Suzano O completo. Relaxa, aqui, ó. Eu vou tentar aprender o Zap e o Churama. Eu acho que ele tem a terceira forma, tá? Eu acho. Pera aí. Ele virou a terceira forma, o Jinchuriki. Ah, velho, ele virou o Jinchuriki das 10 caudas, velho. Tá, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, Bijudama, Bijudama. Meu Deus do céu, cara. De pouquinho em pouquinho a gente consegue vencer aqui o Madara. Vai, 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 vai. Na verdade, eu vou aqui pra trás dele. Beleza, beleza. E vou jogar ele pra aí, ó. Bum. Joguei. Joguei ele pra aí, Kurama. Vencemos. Meu Deus, agora é contra dois Jinchuriki. Ai, meu Deus do céu, velho. É contra dois Jinchuriki. Ô, Kurama, o que que a gente vai... Caraca, ele me deu um soco e já quebrou minha armadura, Kurama. Meu Deus. Cadê ele? Então, eu acho que eu vou ter que fazer o que eu tava pensando. É, fazer o que você tava pensando? Como assim? Como assim, Kurama? Tem mais coisa ainda por vir aqui. A gente já tá, tipo, no terceiro... Tem mais um Jinchuriki, Kurama. Na verdade, mais um Madara. São três. São três Madaras nesse rolê, velho. E todos eles, eu que tenho as três formas, velho. Meu amigo do céu. Eu não vou ganhar nunca desse Madara aqui, velho. Não vou literalmente ganhar nunca desse cara aqui. Kurama? Kurama, cadê você? Kurama? Eu preciso só... Então, você percebeu que eu sumi, né? Eu percebi que você sumiu. Meu Deus do céu. É porque agora eu estou dentro de você. Bora! Pera aí, você falou na forma de coisa mesmo, assim, tudo mais? Sim, eu tô dentro de você. Ai, que... Meu Deus do céu. Tá, como que eu faço mesmo transformar em você? Ai, meu Deus do céu. Caraca, caraca, caraca. Caraca, caraca, caraca. Pera, 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 pera. Ai, 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 ai. Tá, Kurama, fala o seguinte. Eu vou precisar realmente de toda a sua força aqui. Vai. Três, dois, um e... Deu certo? É, Kurama? Agora estamos juntos. Tá, Kurama, eu acho que agora dá pra enfrentar. Ok, 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 ok. Agora dá pra enfrentar. Se bem que são três, né? Então, não sei se dá pra enfrentar, não. Eu acho que dá pra enfrentar. Bora, eu e você junto. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É só a força com a minha. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, 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 calma. Eu tô tentando aqui, ó, fazer de tudo pra vencer. Esse aqui tá quase, Kurama. Tá, agora falta esse aqui, ó. Falta... Pera aí, ele não morreu? Venci. Agora venci, agora venci. Agora venceu, agora tem mais um aqui. Beleza, beleza, beleza. Calma, 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 calma. Caraca, velho, que zica. Aqui, gente, toma. Beleza, beleza, beleza. Caraca, eu tô vendo a sua bichodama indo. Que louco. Tá, aqui embaixo, Kurama. Toma. Aqui embaixo é o foco. Eita, acabou a minha bichodama. Acabou a bichodama. Beleza, vencemos. Ok, 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 ok. Tá, Kurama, seguinte, tem como você me dar aí outra bichodama e tudo mais pra mim meio que utilizar na minha forma e na nossa forma aqui junto também. Pensa assim, a bichodama sempre tá com você. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, calma. Já tem outra aí. Já peguei, já peguei, já peguei. Bora. Beleza, 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 beleza. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, você pula muito alto, Kurama. Você é doido. Aí, ó. Foi. Falta quantos? Acabou? Acabou. Espera, não tinha três? Na verdade... Não, ainda tem um aqui. Tem um, tem um por aqui. Calma, a gente precisa encontrar ele. Toma, toma, toma. Caraca, falta um pouquinho. Pou. Beleza, um só. Kurama, é agora, é agora. Três, dois, um e... BOU! Caraca, Kurama, vou ser o seguinte. Eu vou sair aqui, ó. Vou me transformar aqui, ó. Brum, você está livre, Kurama. Não precisa mais ser aqui o meu Jinchurik. Na verdade, eu não preciso ser mais o seu Jinchurik. Kurami, cadê você, Kurami? Cadê você, Kurami? Cadê você aqui, ó? Você tem que voltar até lá, né? Ah, não, velho. Até lá. Ah, você está de sacanagem, né, velho? Você está de sacanagem. Ele quebrou aqui toda a minha armadura aqui. Literalmente, não dá nem para eu continuar sendo. Estou te vendo, Kurama. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Caraca. Kurama, seguinte. Eu acho que esse treinamento que você fez aqui, cara, foi muito difícil. Muito poderoso, entendeu? Mas, pelo menos, você conseguiu meio que me dar os poderes para me proteger. E também você conseguiu me proteger, velho. Valeu, Kurama. Valeu, velho. Meu amigo do céu. Tamo junto. Tamo junto. E agora você se tornou também um ninja muito mais forte, né? É verdade. Eu posso continuar aqui com os poderes? Agora, por favor, só pode... Na verdade, você vai ter que devolver esse do Naruto aí. Tá bom. Aqui, ó. Devolvi, tá? Devolvi. É, assim. Na verdade, eu estou falando da roupa, tá? A roupa, o Madara quebrou no soco. Infelizmente. Eu vou ficar só com a Gumbai. Só para me proteger, tá? Caso aconteça alguma coisa aqui. Bom, é tipo assim, se você estiver com a Gumbai, o Madara vai voltar. Não quero. Bobeira. Negócio de Gumbai aí. Valeu, valeu, Kurama. Meu Deus do céu. Gente, família. A gente hoje literalmente foi protegido pela Kurama no Minecraft, velho. A gente ganhou os poderes dela. E também a gente conseguiu passar por três eventos diferentes. Lutamos contra alguns Jonins de outra aldeia e tudo mais. Mas lutamos também contra o Itachi e, por último, contra o Madara, que tinha até a sua forma de Jinchurik nesse rolê, velho. Então, galera, se vocês curtiram, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, fechou? Um forte abraço e comenta um emoji do ETzinho, beleza? Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.